Um dos maiores e mais tradicionais desfiles de carro de boi do Brasil é realizado na região leste, onde, na cidade de Goiabeira, já são 18 anos de festa que é tombada pelo patrimônio imaterial e cultural do Estado. O cantar inconfundível dos carros de boi atraiu uma multidão atenta ao desfile que há 18 anos resgata parte da cultura rural da região. O cortejo dos carreiros forma uma sinfonia pelas principais ruas da cidade de Goiabeira, até o Parque de Exposições Aladim da Silveira Alves, destino final do trajeto de aproximadamente 5 quilômetros em perímetro urbano. São carros e até carroças de todos os tipos e tamanhos. Os participantes vêm das áreas rurais da Redondeza e até de outros estados, como o Espírito Santo. Alguns carreiros chegam a ficar dias nas estradas. A festa tradicional é tombada como patrimônio imaterial do Estado desde o ano de 2014. Aproximadamente, 60 carros de boi participaram dessa edição do evento. Um dos idealizadores da festa conta que o festejo foi criado como uma forma de manter viva a memória de quem ajudou a construir a história do município. Um dia eu falava, vamos fazer uma festa, nós estávamos perdidos aqui em Goiabeira. Vamos! Aí eu falei assim, só se for de carro de boi, porque a nossa família tradicional, nós fazemos o mesmo dinheiro, vamos fazer uma festa de desfile de carro de boi. Aí eu lembrei do casamento da minha mãe, quando ela casou, tem uma enchente muito grande, aquela vaga lá. Aí ela via a festa, usava o carro de boi. E aí, aconteceu isso. Eu pensei, o carro de boi, vamos fazer. Aí fez uma piada, o pessoal gozou a cara da gente, que era uma besteira, uma festa de carro de boi. Mas, na primeira festa, tivemos 17 carros de boi. E aí virou essa tradição, essa coisa bonita. E assim, faz parte da história da minha família também. Nesta edição, uma novidade chamou muita atenção. Os jovens búfalos, domados e trazidos pelo Luiz Fernando. O povo não conhece, deve trazer para conhecer, tirar foto, o povo gosta. É um bicho de bicho. É, tipo assim, eu acho mais fácil para amassar, porque eu vou em normal, né? É bem tranquilo. Eu estou desde quando começou essa festa nossa, 60 dias de antecedente, nós corremos atrás e convida e conserta. Se tem um carro que não pode vir, que tem defeito, nós conserta ele para vir. Nós faz todo o empenho que o pessoal vem. E já tem uns 18 anos, ou 20, né, que nós temos essa festa nossa aqui. E, graças a Deus, tem dado certo.